Essa é a última semana da campanha de vacinação contra o sarampo em oito estados. A meta do Ministério da Saúde é proteger no mínimo 95% das crianças entre 1 e 7 anos. O repórter Adilson Mastelari tem ao vivo as informações. Boa noite Adilson. Boa noite Débora. Essa informação que você acabou de passar é muito importante para os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. As crianças não podem perder essa oportunidade. E para falar mais sobre isso, eu converso agora com o Nair Florentina de Menezes, que é coordenadora substituta do Programa Nacional de Imunizações. Por que a prioridade para esses estados nesse momento? Além de serem estados bastante populosos, eles têm o maior fluxo de turistas nessa época de férias. E a campanha termina agora? Dia 22 de julho. E além desses estados, a campanha vai ser estendida também para outras federações? Isso. No dia 13 de agosto, começa a campanha da polio, a segunda etapa. E junto com isso, a gente vai fazer nos outros estados a campanha também contra o sarampo. O sarampo está praticamente erradicado aqui no Brasil ou ainda existem alguns casos? O último caso de sarampo notificado no Brasil foi no ano 2000. Mas tanto no ano passado como nesse ano, nós temos casos que vieram de outros estados, em especial da Europa. Para continuar com essa marca, é preciso que os pais levem os filhos aos postos de vacinação? Exatamente. Faz chamada que até o dia 22 de julho, os pais levem as crianças de um ano a menor de sede para os postos de vacinação para tomar vacina contra sarampo. A senhora falou que desde o ano 2000 não existem casos registrados dentro do país? Dentro do país não temos nenhum caso desde o ano 2000. E ocorre de vir casos de fora? Sim, no ano passado nós tivemos alguns casos, esse ano tem acontecido em alguns dos nossos estados. Mas como eu disse, são casos vindo de outros países, exclusivamente da Europa. Mas existe o risco, por isso é importante vacinar? Por isso é importante. Nós vacinamos nossas crianças, nossos jovens, eles são protegidos, mas nós queremos que vacine mais ainda para que eles continuem imunizados, protegidos para não pegarem doenças. E no dia 13 de agosto, o dia 13 de agosto é o dia D, é uma campanha mais intensa de vacinação. Quais são as vacinas que começam a ser distribuídas a partir dessa data? Então, o carro-chefe é a Poli e o Sarampo. Mas alguns estados e alguns municípios oferecem à população as demais vacinas para essa faixa etária. Muito obrigado pelas suas informações.